Eu chego na casa dela, estou chegando, estou mirando Já tô me chamando a vez, eu já vou ver do teu lado E pode ver que estou mirando Chego na casa dela, estou chegando, estou mirando Já tô me chamando a vez, eu já vou ver do teu lado E pode ver que estou mirando Tudo eu morro, já fiz de exaltar Por causa desse namoro, nós dois que está ligando E o meu pai da moça já viria se matando E nós dois vêm do forró, repitiva que é bom Aqui lá, te vai agradecer Ei, Júlio da Cordel Seu prazer, isso aqui é legal Pode mais, hein Já puxou a fone comigo na temporal Vamos! Vamos arranchar mais um Tchau!